Bom dia a todos e a todas. Havendo número regimental, declaro aberta a 28ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da primeira sessão legislativa ordinária da 57ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação das atas das reuniões anteriores. Os senhores senadores e senadoras que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado. Saulo, bote sempre os senadores e as senadoras. Tudo agora tem que ser politicamente correto. Antes de iniciar, as atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado. Comunico às senhoras senadoras e aos senhores senadores o recebimento dos seguintes expedientes. Cópia do ofício número 1949 de 2023 do Conselho Federal de Medicina relativo à regulamentação de registro de fetos natimortos em cartórios. Cópia do ofício número 129 de 2023 da Associação Médica Brasileira, que encaminha considerações relativas ao programa Mais Médicos. Cópia do ofício número 740 de 2023 da Câmara Municipal de Jaú, São Paulo, que encaminha moção relativa ao projeto de lei número 1827 de 2019, que estabelece o piso nacional salarial dos assistentes sociais em tramitação na Câmara dos Deputados. Cópia do ofício número 125 de 2023 da Câmara Municipal de Tangará da Serra, São Paulo, que encaminha moção relativa ao projeto de lei complementar número 63 de 2022, que trata sobre política nacional de combate ao câncer em tramitação na Câmara dos Deputados. Da Câmara Municipal de Vereadores de Saldanha Marinho, Rio Grande do Sul, que encaminha moção relativa à possibilidade de alteração da Lei nº 8.742 de 1993, com relação aos critérios de cálculo da renda familiar per capita e parâmetros adicionais de caracterização da situação de miserabilidade e de vulnerabilidade social para concessão de benefício de prestação continuada a pessoas com deficiência. Os expedientes encontram-se à disposição na Secretaria desta Comissão e fica consignado o prazo de 15 dias para manifestação dos senadores, a fim de que sejam analisados pelo colegiado. Caso não haja manifestação, os documentos serão arquivados ao final do prazo. A presente reunião destina-se à deliberação de projetos, relatórios e requerimentos apresentados à Comissão. A reunião contará com a possibilidade de os senadores votarem, por meio do aplicativo Senado Digital, nas deliberações nominais, como nas matérias terminativas. Bom, nós vamos iniciar, mas eu queria, no dia de hoje, fazer aqui um registro sobre algo muito grave que está ocorrendo em relação a mulheres parlamentares que caracterizam claramente violência política. Boa parte delas são parlamentares e ontem nós tivemos em Pernambuco mais um caso. A deputada Rosa Amorim, deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, foi seriamente ameaçada por meio de e-mails em que verdadeiros terroristas dizem que vão promover um estupro coletivo da deputada, sob o argumento de que isso seria uma espécie de cura para o lesbianismo, por exemplo, SRA. E as ameaças são de uma seriedade, uma gravidade tal que ela imediatamente denunciou no plenário e, ao mesmo tempo, exigiu da Polícia Civil um processo de apuração sobre esse episódio. A mesma coisa aconteceu na semana passada com relação a quatro mulheres parlamentares do Estado de Minas Gerais. parece ser, não sei se são coisas desconectadas, mas parecem ser coisas articuladas para semear um terror político junto a essas parlamentares que são todas elas bastante combativas, bastante firmes no enfrentamento às ações desses grupos nazifascistas que existem hoje no nosso país e que precisam ser estancados nessa atuação. Esse pessoal, toda a investigação que está sendo feita pela CPMI do 8 de janeiro, bem como o processo que corre hoje no Supremo Tribunal Federal de investigação, está sendo revelado como realmente grupos que praticam ações terroristas, que querem o fim do regime democrático no nosso país, que afrontam a Constituição e que fazem da pregação, da violência, do ódio, o seu discurso político fundamental. Então, eu queria hoje aqui me solidarizar com ela, me solidarizar também com as demais parlamentares que têm sido ameaçadas e cobrarmos das autoridades a imediata apuração desse tipo de prática que é recorrente e já vem há algum tempo, bem como cobrar a proteção a essas parlamentares por parte das autoridades constituídas. Bom, nós vamos começar... Pois não, pois não. Primeiro, para cumprimentar a V. Exª pela denúncia da maior gravidade que V. Exª apresenta nesse momento contra cinco parlamentares, pelo que nós aqui entendemos na sua fala, rápida, objetiva, mas fazendo uma denúncia que o Brasil tem que ecoar em todo o Brasil. Eu tomaria ousadia, se a V. Exª se entender, nós fazermos até, de repente, uma audiência pública, Comissão de Ações Sociais, presidida por V. Exª, e Comissão de Direitos Humanos, para darmos visibilidade a elas. Se quiserem agredir elas, nós vamos dar visibilidade em uma audiência pública, que tornará, claro, um ato contra a violência em relação às mulheres e à liberdade de orientação sexual, enfim, LGBTQI+, a todos os segmentos. Fica aqui essa minha contribuição. Estou junto com V. Exª. V. Exª, parabéns por denunciar aqui na tribuna da Comissão de Assuntos Sociais do Senado da República esse crime hediondo que estão fazendo contra mulheres no seu Estado e em Minas Gerais. Estou à sua disposição. Agradeço a V. Exª. Vou pedir aqui que a nossa assessoria produza um requerimento da autoria de V. Exª e da nossa para que, no mais rapidamente possível, nós possamos fazer essa audiência pública. Eu agradeço pela sugestão e vamos realmente fazer isso para coibir esse tipo de prática, não é? Bem, vamos começar com um projeto que tem a relatoria de V. Exª. É o item 3 da pauta, o projeto de lei 357 de 2022. A autoria é do senador Rogério Carvalho, o senador Paulo Paim é o relator e o projeto dispõe sobre o FGTS e da outras providências para permitir a unificação das datas de depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e da contribuição previdenciária devidos pela empresa ou equiparado. Concedo a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do relatório. Presidente Humberto Goss, V. Exª. Entender, eu vou direto à análise. Concordando com a concordância de V. Exª, vamos à análise. Nos termos do artigo 22º, 23º da nossa Constituição, compete à União legislar preventivamente sobre direito do trabalho e seguridade social, motivo pelo qual a disciplina da presente matéria encontra-se no âmbito normativo do mencionado ente federado. Não se trata ainda de matéria reservada à Presidência da República, aos tribunais superiores ou à Procurador-Geral da República, motivo porque os parlamentares é franqueado iniciar o processo legislativo sobre ela. E não existe também imposição constitucional de que lei complementar normatize o tema em foco, motivo que a lei ordinária é adequada à inserção de matéria no ordenamento jurídico nacional. A competência da CAS para o exame da matéria decorre do artigo 101º do Regimento Interno do Senado Federal. E não existe, portanto, óbvices formais à aprovação do PL 357-2022. No mérito, assiste razão ao autor do projeto de lei em foco, o senador Rogério Carvalho. São bem-vindas iniciativa no sentido de desbucoracritizar o cumprimento de obrigações decorrentes do labor subordinado. Não há razão que impeça a unificação do prazo de recolhimento das duas principais contribuições incidentes sob a contratação de empregado e trabalhadores avulsos, quais sejam as contribuições para o FGTS e para a Previdência Social. Tal dinâmica, inclusive, já é adotada para o labor doméstico, que, via simples doméstico, permite o recolhimento em guia única das referidas contribuições, bem como do imposto de renda devido pelo empregado doméstico aos cofres públicos. Para o microempreendedor individual MEI, o requerimento em guia única é possível, em decorrência da resolução número 160 do Comitê Gestor do Simples Nacional. Por estender a mencionada possibilidade a todos os empregadores, o PL 357-2022 merece a chancela desse Parlamento. Apenas duas modificações devem ser implementadas na proposição por via de emenda. A primeira delas, ligue-se à correção da referência à Lei nº 8.212, de 24 de junho de 1991, utilizada no parágrafo oitavo que busca inserir o artigo 15 da Lei nº 8.26 de 1990, no lugar do artigo 30, deve constar o artigo 20 e 22, primeiro da Lei nº 8.212, de 1991, que disciplina respectivamente as contribuições do empregado e do empregador para a Previdência. O segundo ajuste deve incidir no parágrafo 9, que se pretende incluir no citado artigo 15, se o escopo da proporção é facilitar o cumprimento da obrigação incidente sobre a contratação de empregados trabalhadores ao bolso, o recolhimento das contribuições para o FGTS e Previdência deve ser realizado em guia única, não havendo razoabilidade em se manter no ordenamento jurídico a possibilidade de utilização de duas guias para o empresário que optar por aderir ao SEMO do PL 357-222. Sr. Presidente, é um projeto simples, desburocratiza e, por isso, e por as razões aqui do próprio autor e da minha relatoria, o voto só poderia ser pela aprovação do Projeto de Lei 357-2022, do nobre distribuído do Rogério Carvalho. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório, senadores e senadoras que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Resultado, aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1, caso a matéria vai a CAI. Eu queria aqui registrar uma informação muito triste que eu acabo de receber da senadora Damaris Alves e que dá conta do falecimento do ex-deputado Eduardo Barbosa. Paim conhece também, eu conheço há muito tempo. Eu digo, foi o grande mentor do Estatuto de Idosos. Exatamente. Uma pessoa profundamente vinculada a toda a área da assistência social. cumpriu um papel importante. Eu vou dar a palavra à senadora Damaris para que ela possa nos transmitir as condições em que isso se deu, ao mesmo tempo em que já manifesto a nossa solidariedade, a família, o nosso pesar e o nosso lamento pela morte de uma pessoa realmente muito importante para todas as políticas de assistência social, de defesa das pessoas com deficiência, defesa das crianças, de defesa dos idosos. Passo a palavra à vossa excelência. Senador, foi com tristeza que nós recebemos a notícia. O deputado Eduardo Barbosa, ele era uma referência na luta pelas pessoas com deficiência. Lá atrás, na Câmara, senador Paim, quando poucas pessoas falavam do tema, nós não tínhamos nenhuma comissão específica, Eduardo estava lá, levantando a bandeira, cuidando. Ele não só cuidava das pessoas com deficiência, mas de todas as outras pautas da assistência social, mas ele tinha um diferencial, ele tinha uma preocupação com quem cuida, de cuidar de quem cuida. O deputado Eduardo deixou um legado, todos nós temos uma relação com ele, numa matéria ou outra, e eu registro aqui a nossa tristeza. Um abraço à família, aos amigos, a todos os seguidores deles, a todos os parceiros e companheiros dele. Que Deus receba o nosso querido Eduardo lá no céu com muito carinho. Ele vai fazer muita falta, mas ele deixou um legado, ele inspirou muita gente, ele inspirou o parlamento. É com muita tristeza que eu faço esse registro. O presidente foi muito rápido, ainda na mesma linha da senadora Damares, eu só quero dar esse destaque. Ele era muito jovem, no meu entendimento ainda. Quanto? 60, 70. É, era bem mais jovem do que eu, e eu só quero dizer isso. No Estatuto do Idoso, fui eu que apresentei, por uma proposta que veio do Rio de Janeiro, inclusive, para me apresentar. E ele, e o deputado do Brasil, na época, é que viajaram o Brasil todo. Eles viajaram o Brasil todo, porque eles ficaram de relator da matéria. Eles, em nome da comissão que foi montada, eles viajaram, e aí veio a construção do Estatuto do Idoso que existe. Ele era muito querido, muito amigo. Quando eu vim aqui no Senado, fazia questão de passar a pai também, junto com o Flávio Arnes, que infelizmente perdeu o filho, mas nós já comentamos. Eu quero só dizer que a sua família, amigos e os seus admiradores, porque ele era muito admirado a nível nacional. E se V. Exª, o Presidente Humberto Costa, concordar, que já saia de nós três daqui um voto de solidariedade para nós aprovarmos no Senado hoje à tarde, claro, com a assinatura liderada por V. Exª, porque ele era muito voltado ao social. Com certeza. A senadora Damares poderia fazer esse documento e nós assinaremos com V. Exª, está bem? Bom, temos um bom quórum, 14 pessoas aqui registradas. E o painel teve um problema, mas aparentemente está... Bem, nós temos aqui, no item 2 da pauta, o projeto de lei 4830 de 2020, que altera o artigo 115 da lei 8.213, de 24 de julho de 1991, para permitir o desconto dos honorários advocatícios dos benefícios previdenciários devidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. O projeto é de autoria da Câmara dos Deputados. O relator é o senador Fabiano Contarato. E, a pedido da assessoria da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, nós estamos adiando para a próxima semana esse projeto de lei, a votação desse projeto de lei, para que possa a CONTAG, em entendimento com o parlamentar, apresentar as suas razões, mas, na próxima semana, faremos a votação. Ok? Muito obrigado. Presidente, só me somando à vossa excelência, eu recebi aqui uma carta da CONTAG, dirigida ao CONTAG, estou nesse sentido, estou muito respeitosa, só pedindo que saísse de pauta hoje. Parabéns à vossa excelência, mais uma vez, pela decisão. Ok. Tá. Bem, agora é o item 6, um projeto de decreto legislativo, número 355, de 2022, de autoria do senador Álvaro Dias, com relatoria do senador Flávio Arnes, favorável ao projeto. A matéria consta da pauta desde a reunião de 9 de agosto de 2023. Concedo a palavra, na condição de relator ad hoc, já que ainda não estamos podendo contar com a presença do senador Flávio Arnes, mas creio que todos nós já manifestamos a nossa profunda solidariedade, o nosso lamento pelo falecimento de seu filho, e esperamos que ele possa, o mais rapidamente possível, se recuperar dessa situação tão difícil e voltar aqui ao nosso convívio. Mas, até como uma homenagem a ele, o senador Paulo Paim fará a leitura do relatório que foi preparado por ele. Obrigado. Muito bem, presidente Humberto Costa. De fato, eu estava presidindo a Comissão dos Jovens Senadores, elegemos lá a presidenta da Comissão de Direitos Humanos de hoje, e fiz questão de atender a solicitação do nosso, querido amigo Flávio Arnes, e relato então os projetos, são dois projetos da autoria dele, a relatoria, e que eu farei a leitura aqui para a votação e vou direto à análise. Nos termos do disposto, no inciso 2º do artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a essa comissão opinar sobre matérias que digam respeito à proteção e defesa da saúde e à atribuição do Sistema Único de Saúde SUS, termos afeto à proposição e análise. Ademais, em virtude do caráter exclusivo do exame da matéria, compete subdiariamente a esse colegiado, em substituição à Comissão de Justiça e Cidadania, pronunciar-se também acerca dos aspectos constitucionais, jurídicos, em especial no que diz respeito à técnica legislativa regimental da proposição. Quanto à constitucionalidade formal do projeto, consideramos o aspecto relacionado à competência legislativa a legitimidade da iniciativa parlamentar e ao meio adequado para a vinculação da matéria. Verifica-se que a União detém competência em concorrência com os Estados e DF para legislar sobre proteção e defesa da saúde nos termos do artigo 24, inciso 12, da Constituição. É legítima a iniciativa parlamentar nos termos do artigo 48, capítulo do texto constitucional, haja visto não incidir a espécie de reserva de iniciativa. Por fim, revela-se adequada a vinculação da matéria por meio de lei ordinária federal, visto não haver exigência constitucional de lei complementar ou outro veículo normativo para a disciplina do assunto. Verificando o atendimento aos requisitos constitucionais formais, parecem igualmente inatingidos pela proposição qualquer dispositivo constitucional, não havendo vício materiais de inconstitucionalidade a apontar. Assim, não observamos na proposição vícios relacionados à constitucionalidade da matéria, nem tão pouco identificado a falha de natureza regimental. Então, presidente, a justificativa é bem técnica, mas é um projeto simples e, se todos concordarem, eu vou para o encaminhamento final do relatório. Portanto, possui 78 leitos, no total dos quais 61 destinados ao SUS, incluindo 10 leitos de UTI geral adulto. Realiza atendimento de média complexidade, com pronto atendimento 24 horas, além de possuir a especialidade de clínica médica, pediátrica, ginecologia, obstetricia, ortopedia, cirurgia geral, cardiologia, cirurgia torácica e anestesiologia. Assim, por preencher todos os requisitos estabelecidos pela lei nº 14196, de 26 de agosto de 1991, e por suas características sociais e sanitárias, sua importância regional e seu histórico destacado na área de proteção, de prestação de serviços de saúde, entendemos que a instituição faz jus ao título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública. Assim, senhor presidente, o senador Flávio Arnes decide, com essa argumentação, pela aprovação do projeto de decreto legislativo 355-222. O relatório é belíssimo. Eu economizei aqui três páginas, mas fica nos anais para quem quiser ler. Coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório, os senhores senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Presidente, só questão de justiça, o projeto original é do ex-senador... Álvaro Dias. Perfeito. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai a plenário. Concede o título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública à Irmandade da Santa Casa de Londrina, no Estado do Paraná. Também é de autoria do senador Álvaro Dias, ex-senador, a relatoria do senador Flávio Arnes. E eu solicito ao senador Paulo Paim que faça o relatório ad hoc desta proposição. Análise direta, senhor presidente. No sistema do dispositivo, em si, segundo o artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão opinar sobre matérias que digam respeito à proteção e defesa da saúde, atribuições do Sistema Único de Saúde SUS, tema afeto à proposição e análise. Ademais, em virtude do caráter exclusivo do exame da matéria, compete subsidiariamente a esse colegiado, em substituição à Comissão de Coerção e Justiça e Cidadania, pronunciar-se também acerca dos aspectos constitucionais jurídicos, em especial no que diz respeito à técnica legislativa e regimentagem da proposição. Quanto à constitucionalidade formal do projeto, consideramos aspectos relacionados à competência legislativa, à legitimidade da iniciativa parlamentar e ao meio adequado para a vinculação da matéria. Verifique-se que a União detém competência em concorrência com os Estados e o DF para legislar sobre proteção e defesa da saúde nos termos do artigo 24, inciso 12 da Constituição. Verificando o atendimento aos requisitos constitucionais formais, parecem igualmente inatingidos pelas proposições de qualquer dispositivo constitucionais, não havendo, então, vícios materiais de inconstitucionalidade a apontar. Assim, não observamos na proposição vícios relacionados à constitucionalidade da matéria. Tampouco identificamos falha de natureza regimental quanto à juridicidade. A matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, inclusive no que concerne a técnica legislativa, tendo em vista que o texto do projeto se encontra igualmente de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe, sob elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Igualmente, cumpre informar que a Lei nº 14196, de 26 de agosto de 2021, criou o título do Patrimônio Nacional da Saúde a ser concedido para instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, que tenham atuação destacada há pelo menos 70 anos em atividade de cunho técnico, científico, educacional, assistencial e de participação social, de promoção, proteção e recuperação da saúde do âmbito público e comunitário. Concluindo, Presidenta Damaris, nesse momento, de acordo com a referida norma, as instituições agraciadas devem gozar de indiscutível e inotórico reconhecimento público e social. Em março de 1936, então, com o nome de Sociedade Beneficiente Santa Casa de Londrina, nascia a Irmandade da Santa Casa de Londrina, instituição filantrópica sem fins lucrativos. A escala foi fundada com um grupo de pioneiros de Londrina com a finalidade de engalhar fundos para a construção de um hospital de caridade, pois o único existente, o hospitalzinho de madeira da Companhia de Terras do Norte do Paraná, dotado de apenas 14 leitos, havia se tornado um pequeno demais para um município recém-emancipado, que crescia rápido com a chegada de imigrantes. Depois de oito anos de trabalho, em 7 de setembro de 1994, o idealismo, o esforço daqueles pioneiros foram compensados com a inauguração do primeiro grande hospital do município, a Santa Casa de Londrina, que há 78 anos, ininterruptamente, presta serviços de reconhecimento público e social. Assim, por preencher todos os requisitos estabelecidos pela Lei nº 14.196, de 26 de agosto de 2021, e por suas características sociais e sanitárias, sua importância regional e seu histórico destacado na área de prestação de serviços de saúde, terminamos dizendo que entendemos que a instituição faz jus ao título de patrimônio nacional da saúde pública. Conforme a argumentação, tanto do autor como do relator, o voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo 356. Pagabéns, Flávio Arnes, relator. Pagabéns, Álvaro Dias, autor. Obrigado, senador Paulo Paim. Mais uma vez, parabenizo o senador Flávio Arnes, que foi autor do relatório. Coloco a matéria em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório. Os senhores senadores que o aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Esse daqui é outro, a senadora Mara. Tá. Subscrevo aqui o requerimento apresentado, além da nossa pauta, de autoria da senadora Mara Gabrilli. Consulto os senhores senadores sobre a inclusão extra-pauta do requerimento número 78 de 2023 da CAS, apresentado pela senadora Mara Gabrilli. Não havendo óbvios, passo a palavra à senadora Mara Gabrilli, que não está aqui para a leitura do requerimento. Eu mesmo farei. Desculpe aqui a desatenção. O requerimento vem, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de discutir os problemas e os desafios enfrentados pelos pacientes e profissionais de saúde na política de dispensação de órteses, próteses e materiais especiais no âmbito do Sistema Único de Saúde, com ênfase nos itens voltados à atenção das pessoas com deficiência. Proponho para a audiência os seguintes convidados. Sr. Arthur de Almeida Medeiros, Coordenador-Geral da Saúde da Pessoa com Deficiência, Ministério da Saúde. Sr. Ana Paula Feminela, Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. A representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A representante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Conade. Representante da Comissão Intersetorial de Atenção à Saúde das Pessoas com Deficiência do Conselho Nacional de Saúde. Representante do Tribunal de Contas da União, TCU. Representante do Ministério Público Federal, MPF. Representante da Defensoria Pública da União, DPU. E a justificativa é de que esse assunto foi selecionado como a principal política a ser avaliada pela CAS. E essa audiência pública vem no sentido de instruir a elaboração do relatório que será votado ao final desse trabalho que será justificado. Presidente, Humberto Costa, se me permite na mesma linha, o senador Gigão não está presente. Ele tem um requerimento no item 10. Se você me permitir, ele só quer fazer um adendo. E o adendo eu liguei a uma audiência já aprovada. Sim. E aí também vou apresentar o requerimento oral para aquela audiência que a V. Exª propôs. Pois não. Deixa eu só votar logo isso aqui. Ok, presidente. Não havendo quem queira discutir, senadores e senadoras que aprovam queiram permanecer como se encontram. Resultado aprovado. V. Exª com a palavra para o requerimento do senador Girão. É o item 10. Ele só está solicitando, são quatro, cinco frases. Requeiro baseado no artigo 58, com o senhor Federal, artigo 93, com o Regimento Federal Federal, que na audiência pública o objeto já aprovado do requerimento número 9 e 23, CAS, seja incluindo os seguintes convidados. Sr. Clayton da Silva Bezerra, presidente do Instituto Federal Kids e delegado de Polícia Federal e representante do Ministério da Educação. É esse o requerimento do Sr. Presidente. Ok. Do senador Girão. Senador Paulo Paim. Em discussão, os senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram, aprovado. E aqui eu apresento oralmente o requerimento para a realização de uma audiência pública para tratar desse tema violência política contra parlamentares, especificamente a parlamentar de Pernambuco, Rosa Murim, e mais três ou quatro parlamentares. Depois eu apresentarei todos os dados. Bem, muito obrigado. Em votação, esse requerimento, os senadores e senadoras que apoiam permanecem como se encontram, aprovado. Se você me permitir, que eu aprovarei o mesmo requerimento, cópia da sua assessoria, na Comissão de Direitos Humanos. Perfeito. Mas estou ao seu lado nesse momento. Não havendo condição de nós fazermos aqui o restante da pauta, e diante de uma pauta importante lá na Comissão de Constituição e Justiça, eu convoco para o dia 30 de agosto, quarta-feira, reunião extraordinária desta comissão, destinada à deliberação de proposições. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. 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 Obrigado.